Ah, yeah, yeah I'm free What's going on? Ficamos tristes quando vocês estão tristes Ah, sim Agora é fora contra o Bolton E o Bolton... Perdeu O Bolton perdeu na última jornada Aqui em casa contra o Oxford 3G Vambora Daquele pique Depois da derrota contra o Rotterdam O Sunderland quer Voltar às vitórias E tem aqui um teste muito complicado em casa do Bolton Tem estado muito bem também no campeonato Fogo? A sério? Ah, mas isto entra tudo a dormir Oh, que vinho Ah, caga na bola Do cu Ia de costa Caral Nunca tinha visto Foda Foda Caral Este jogo está sempre bem no bar Fantástico Isso Ah, não é uma fêmea Exatamente Podes pôr lá no do cu Mete-te no chão Tu já foste Tchau Não é nada Não é nada Este jogo tem que ser muito Muito, 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 muito Incompetente Os meus jogadores têm que se atirar para o chão Vou ter que atirar para o chão Ao invés de estar a treinar futebol durante a semana Vou treinar o curso de atirar-nos para a piscina Vou aliar a piscina municipal Estamos ali o dia todo a mandar-nos para a piscina Olhe, olhe, olhe para isto Olhe para isto de uniziala Roubou-me o pão da boca Ai Jesus Dá uma pene Pô, se agarra a bola Pelo amor de Deus Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Come on, bro Esse é muito forte Falta finalmente Falta na luta Pumba Bora, bora, bora 100 minutos hoje O tempo quase não anda, olha aqui, manda Vamos lá para a cura da vitória Hummm Hummm Ah, não Ai Jesus Que agora A equipa não está a subir amigos Onde é que está na minha equipa? Está lá atrás E a minha equipa? Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que é que é isso? Ah, meu Insisto o Vulton, Paulie Kic era Dobson que aparecia ali na cara do gol não há ninguém aqui do apoio, a equipa está toda parada lá atrás a minha linha defensiva, a minha linha do meio campo está tudo nas covas, não sobem parece que estou ultradefensivo como é que uma pessoa pode subir com a bola para o meio campo deles e tentar fazer jogadas tem tudo cá atrás, parece que estou a meter a equipa ultradefensiva não sou eu, é o próprio computador que o faz o meu coração, eu não estou com ânimo, estou desmotivado para enfrentar o Leicester neste momento está bem é sério, nada assim assim nem nem que a música do Rocky, nem que o Rocky aqui ao meu lado vai lá os jogadores não conseguem fazer um passe do básico, do básico, do básico offside trap a falhar a atenção Jeremy no cu com velocidade está na área vai marcar o Sanderman se calhar não vem em cuaresma vem em cuaresma a Helgoma está de regresso a suspensão tenta passar por Madison aguenta a carga o jogador está um apoio, se precisar o jogador está junto eles podem entrar em cima mas a interseção está bloqueada com um tempo abaixo para Harper Atenção do Arpa Atenção para Jeremy Doku Quarto cruzar Já está o cruzamento Não chega, é canto Atenção o Sandron aqui A mostrar-se já As suas garras de fora Perante os adeptos do Leicester Lá vai o pontapé de canto Que merda Atenção ali Trabalho ao máximo Atenção do Arreiro Gomes Ah, isso ele passa Só que o Ndidi É muito forte É o Manz, muito bem Já era o melhor que preparava a balança Lá vai o Alomis Dá para a Arpa Arpa preparava o Femi De primeira para a ida Vai arrematar Não deixa, tá Meu Deus, eles contrataram, tá Oh my fucking God Ah, não entrou Lá vai o Barnes Lá vai o Leicester Tentar responder O melhor início de jogo Por parte da equipa do Sander Mas é, tem só o Ndidi Tentar aqui com o perigo Muita gente na frente Muito bem, tapado Por Quaresma O cruzamento é sem perigo Sevelar agora Agarra seguro Lá já a jogar aqui Força, sério amigos A sério Come on Oh meu Deus Que perigo O Maddison esteve à vista O primeiro grande defesa De Sevelar Dá o ponto a pé Canto corta A Jeremy não Com o primeiro posto O cruzamento Corta o Willis Vai soberana ainda Para os jogadores Do Leicester Rendidi Bola para Maddison Vai chutar A Maddison Não dá para A Yose Maddison defende Sevelar É isso Que aí Tirei tudo Fizemos mesmo Do Sevelar De noite sim É São Bars Thelman Se defende Novamente Sevelar Fantástico Guardaria Impressável Benfica Equipa Inglês Olha aqui O ponto a pé De canto Vai sair Sevelar Novamente Muito preciso Sevelar A carregar O Sandro Hoje Ah 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 Ia mandar O jogador Ao chão Amigos Não há nada Estou a segurar Você está aí O quê 0 a 0 Amigos Intervalo E temos jogo Temos jogo Qualidade aqui do Leicester A ser de jogar Atenção Espaço aqui Criado Por Sheila Vai tentar tapar E deu Funcionou bem Aqui eles estão Ainda Provaindo A Provaindo Pode sair De Silva E Espera só Já Desde a dia Que eu te conheci Sim Podes-me deixar Não Queres levar Para casa Primeiro Levas-me a jantar Ei Oh Mundo Estou longe Que isso Que isso Que isso Que isso Que quer dizer Pois não Marca a falta E depois marca A minha Vermelho Ei Pós ser Dê logo A tua Troféu A eles Não Nem mudava Para eles Aender As outras Eliminatórias Que certo Porque há falta Primeiro E você não Marca E depois Ele Revolta joga nada este leste para mim e para algumas e agora o chapadão que ele vai estravar bem você não tá não tá não é vale tudo menos arrancar olhos para eles a marca lá para o árbitro ficar contente e puxar o golo olha aí olha aí aí eu que é isso não assim não dá condição eles passam através do corpo dos meus bonecos ninguém corre para trás não isso é fácil posso não posso a pressão deles vou te dizer e aí o mal aí a marcou uma falta só tivemos que esperar 70 minutos também não foi muito né é isso aí gente esperamos 9 meses para mexer e aí uma cabeçada não estou é agressão estou foi agressão uma cabeçada amarelo deu-me uma cabeçada literalmente um jazidane reparem reparem nisto pumba na má fé sem bola pior que a minha entrada e no entanto amarelo é mesmo a cara podre isto é mesmo a descarada nem vou matar direto que é para não furar esta barreira aqui não tem que verificar ninguém tem que pumba não sei como é que eles fazem isto que eles eles conseguem não é é a primeira E aí de cada viga aqui do Manicão, há visto? Faz dois dos meus jogadores. Hã? Atenção, o Abafemi passou, vai marcar! Pumba! Melhor canto! Ui, entrou! Ai, o que é isto? Ih, o que é o tapas pelo Abafemi, vou dizer, há visto? É uma diferença! O que é isso? Respeito à história, Anu. Quem marcou? Yasuf! É o homem do jogo! Decide! Para a Sunderland. Não, não pode haver golo agora deles. Isto tem que acabar já. Foi 10 segundos do fim. É isso que marquei o golo. 10 segundos dos 2 minutos. Na última jogada do encontro. O Sunderland, manda mais um para casa. Da primeira vez. Ai, a Manchester United. Mas não tinha, amigo. Tinha o Norwich, o Aston Villa, o Burnley, o Cardiff. Podia ser tanta coisa. Manchester. Podia ser em Old Trafford, que era para despedirmos num estádio bonito. Tchau, tchau, tchau.